Olá, eu sou Jorge, missionário da CEPAL aqui na Romênia. Nós estamos fazendo, juntamente com o pastor Odilon, um trabalho de vida total da igreja, um seminário muito interessante. E nós estamos aqui com o nosso querido pastor Cornel. Ele é pastor da igreja Batista Emmanuel, aqui em Carpenis, uma pequena cidade no interior da Romênia. E nós gostaríamos de perguntar a ele como foi o trabalho para a igreja dele, qual o proveito que ele vê nesse seminário para a sua comunidade de fé e para o seu país. Fratele Cornel, falamos agora com a Brasília e gostaríamos de lhe perguntar qual é a importância do seminário para a Biserica da minha vossa e para a Sara da minha vossa, após a parer da minha vossa. Após a parer minha vossa, esse seminário foi um seminário bem-vindicado. Na minha opinião, esse seminário foi um seminário abençoado. O modo em que o seminário foi apresentado, ele é um seminário muito pratico. Encât podemos ajungem na inima oamenilor. De tal maneira que nós podemos alcançar o coração dos homens. Com o Evangelho. Em um momento em que os homens precisam entender a sua verdadeira identidade. Roman 3, versetul 9. Romanos 3, versetul 9. É um verset extraordinário. É um versículo extraordinário. O que mostra o estado em que toda a humanidade se encontra. Eu gostei muito. Porque nesse seminário nós ensinamos aos homens como eles se encontram, qual o estado deles sob o pecado. E que não há nenhuma possibilidade de sair desse lugar onde eles estão, do que em Jesus e através de Jesus, Filho de Deus. Quando nós saímos agora nas estradas, nas ruas, e apresentamos essa linha da vida, as pessoas foram muito abertas e tomaram uma decisão muito rápida, vendo e entendendo o estado onde eles se encontram. Para eles foi uma grande alegria que exista a possibilidade de sair desse estado sob o pecado e serão salvos de Jesus Cristo, Salvador. Muito obrigado aos irmãos que vieram nos ensinar esse seminário pratico que vai ser de muita oportunidade, de muita ajuda para as pessoas da igreja que estavam assistindo esse seminário já começaram a motivar a sair e a pregar o evangelho aos homens. De asemeneia, me a gostei muito do sucesso. Que devemos falar de Jesus pelo poder de Deus e deixando os resultados com Deus. Asta é um lucro maravilhoso e muito bom de praticar. É muito importante e muito bom de ser praticado. Deus seja louvado! Asta é um lucro maravilhoso!